Tá sentindo um cheirinho de café no ar? É café com arte. O Fabrício Costa, que é designer e também artista plástico, vai mostrar pra gente uma técnica maravilhosa, aquarela. Põe na tela pra gente. Olá pessoal, sou o Fabrício Costa. Sou o Fabrício Costa, artista plástico e no Café com Arte de hoje vou falar sobre a técnica milenar da aquarela. É uma técnica que surgiu há mais de dois mil anos e que ao longo dos anos foi influenciando grandes pintores, grandes impressionistas, tendo seu auge a partir de 1550 com William Turner. Aquarela traz esse impressionismo, essa leveza, essa tranquilidade e você pode trabalhar qualquer referência que mais esteja próxima de você. Seja uma natureza, seja um animal e que você possa expressar isso através das cores que a aquarela vem trazer pra todos aqueles que se encantam com a arte. Hoje nós vamos trazer aqui uma pintura de uma borboleta que todos naturalmente gostam, apreciam, é colorido, é alegre e que todos gostamos de ter dentro da nossa casa, seja no escritório. Espero que vocês gostem e continuem nos acompanhando aqui no Café com Arte. Tchau! Tchau. Essa é a aquarela que nós fizemos hoje, espero que vocês tenham gostado e caso vocês queiram me acompanhem através das redes sociais em FC Art Design e também espero para acompanhar conosco no próximo quadro nós vamos falar mais sobre aquarela e mais sobre outros artistas brasileiros. Legenda Adriana Zanotto